Vou ficar aqui Já vou me acostumar Sem você Vai doer Mãe, aqui tá tudo bem Eu tô vivendo como a gente um dia sonhou Só quero te agradecer Tudo que sofrendo você me ensinou Mas se algum dia eu chorar É de saudade dos momentos que a gente viveu Sempre vai estar em mim Não é esse o nosso fim Me espera lá com Deus Vou ficar aqui Com um coração sangrando Mas eu vou ficar aqui E sei que vou chorar Pode até passar os anos Nunca vou me acostumar Sem você Vai doer Mãe, aqui tá tudo bem Eu tô vivendo como a gente um dia sonhou Só quero te agradecer Só quero te agradecer Tudo que sofrendo você me ensinou Mas se algum dia eu chorar É de saudade dos momentos que a gente viveu Sempre vai estar em mim Não é esse o nosso fim Me espera lá com Deus Me espera lá com Deus Deus Amém 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 Obrigado.